Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou fazer a resenha deste produtinho aqui. Se você não sabe o que é este produtinho, eu tenho certeza que você já viu a propaganda dele em algum momento na internet. Isso daqui é um líquido que você passa em volta da sua unha antes de aplicar o esmalte. Para quando você aplicar o esmalte, o que ficou borrado, você simplesmente puxar isso daqui que vai endurecer e ser muito mais fácil de aplicar o esmalte. Então você não vai precisar perder tempo limpando em volta da unha. É o que promete este produtinho aqui. Eu já tinha visto ele em muitos lugares diferentes, resolvi comprar para testar, comprei na Shein, testei e eu já tenho a minha consideração sobre ele. Primeiro que é assim, é como se fosse uma embalagem de esmalte normal, vem 15ml e é um liquid peel of tape. Então ele é realmente uma coisinha líquida que parece até uma colinha. Então ele tem um cheirinho assim de fragrância, bem levinho, que você vai, antes de fazer as suas unhas, antes de aplicar o esmalte, você vai passar em volta das suas unhas, bem rente a elas, para quando você passar o esmalte ser mais fácil de fazer a limpeza, porque isso daqui vai endurecer, vai ficar uma casquinha e você só tira a casquinha em volta das unhas e pronto. E aí eu fui testar, né? Porque na teoria é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Agora vamos ver na prática. As minhas primeiras experiências, elas não foram muito bacanas, porque eu achei esse produtinho muito difícil de usar. Difícil de usar, difícil de limpar, muito mais demorado. Vou explicar o porquê. Você precisa aplicar esse produtinho com o pincel, pincel bem similar ao de esmalte, em volta da sua unha. Primeira coisa que você precisa se atentar, esse produto não pode tocar nas unhas, porque se ele toca nas suas unhas, automaticamente aquele espaço não vai mais poder receber o esmalte, né? Então você vai ter que realizar a limpeza da sua unha para que esse produto não fique nela. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar. Além disso, você precisa esperar secar totalmente antes de aplicar o esmalte. E aí eu fiz o teste aplicando uma camada bem fininha, o que secou rápido, e uma camada mais grossa, o que demorou mais para secar. E eu achei que quando eu apliquei a camada fina, não saiu completamente o produto na hora que você puxa. Então o ideal seria aplicar uma camada mais grossa, só que aí você vai ter que esperar mais tempo ele secar. Você vai precisar esperar secar completamente, para aí sim aplicar o esmalte. O que para mim já demora tempo demais, eu já acho assim uma perda de tempo. Esse tempo eu podia estar o quê? Limpando a minha unha em volta. E depois que eu apliquei o esmalte, aí você tem que esperar o esmalte secar também. Então ele tem que secar muito bem, porque senão quando você puxar ele vai acabar borrando. Então mais uma coisa que você precisa fazer é realmente esperar secar. Quando eu comprei isso daqui, ele não veio com nenhuma pinça para facilitar na remoção. Atualmente eu vi que eles já estão vendendo com a pinça, que eu acho que facilita bastante, porque eu achei bem complicado para tirar. Eu achei que para remover você só ia puxar e ia sair tudo em volta, como se fosse cola branca, sabe? Mas não é muito bem assim que funciona. Então tive dificuldade para tirar, consegui com a pinça, só que eu achei ainda assim muito trabalhoso, porque ele vai quebrando, então não é aquela coisa que você vai tirar de forma contínua. Ele vai quebrando e aí você vai ter que ir indo aos poucos, puxando com a pinça, e tem que tomar muito cuidado para não borrar as unhas nessa hora. De qualquer forma, depois de muito sofrimento, consegui tirar tudo que ficou em volta das unhas, mas mesmo assim achei que no final eu precisei pegar o bom e velho palitinho com algodão e acetona e passar em volta das unhas. Tive que passar porque me dá muita aflição essa unha mal acabada, sabe? Então eu gosto de tudo bem limpinho. É uma coisa também de brasileiro, né? Que gosta de um mínimo cantinho assim da unha, que tudo esteja pintado bem bonitinho e também sem nenhuma manchinha nem nada. Então nós somos bem chatinhas com isso, né? Então pra mim é importante que a unha esteja completamente pintada. Não conseguiria deixar com espaço muito grande aqui por causa disso, muito menos falhadinho, sabe? Esmalte falhadinho em volta. Então eu senti mais dificuldade usando esse produto do que sem usar. Eu acho que assim, eu pinto as unhas sozinha há muitos anos, acho que há uns 15 anos. Então é tudo questão de prática pra você se acostumar a limpar em volta, ter mais habilidade. E eu achei que isso daqui foi muito complicado de usar. Eu que já tô acostumada a fazer as minhas unhas, senti bastante dificuldade e achei muito chato ter que ficar esperando entre uma camada e outra. Então você aplica o produto, aí você tem que esperar. Aí você aplica o esmalte, aí você tem que esperar. Eu acho que assim, eu não quero ficar duas horas fazendo minhas unhas, sabe? Pra passar uma esmaltação simples. Então eu achei que isso daqui acaba atrapalhando mais do que ajudando. O que foi uma decepção porque eu queria muito que desse certo. Eu fiquei muito tempo de olho nesse produto, sempre quis testar, mas realmente não consegui me adaptar. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, porque as instruções, elas são bem básicas. Então não tem muito mistério. Aqui atrás tá escrito de uma forma bem sucinta e em inglês, a instrução de como aplicar o produto. Então você vai primeiro lixar a superfície da unha e aplicar uma base, né? Um top coat, uma base. Depois você vai aplicar essa colinha em volta, bem próximo da unha. Depois você vai aplicar o esmalte, depois de esperar toda a sacolinha secar naturalmente. E por último você vai usar uma pinça pra remover em volta. Então assim, é muito fácil na teoria. Na prática não achei tão fácil assim. Comprei esse produtinho na Shein. Na época custava 12 reais, paguei 10 com alguns truquezinhos que eu já ensinei vocês pra ter desconto na Shein, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Mas atualmente eles estão fazendo o kitzinho junto com a pinça. E a pinça é aquela pontinha bem fininha. Também tem a opção da pinça com a ponta curvada, o que eu acho que pode facilitar um pouco mais aí na hora de remover esse produto das unhas. E aí tá saindo em torno de uns 16 reais. Se eu compraria esse produto novamente? Não, porque eu nem terminei de usar. Ainda tem muito produto aqui dentro. Usei pouquíssimas vezes e achei que eu gastei muito produto. Porque eu tive que fazer uma camada grossa, tive que esperar. Além das vezes que eu errei, né? Então, essa vez que eu mostrei pra vocês, eu pintei a mim umas 5 vezes. Uma mão inteira 5 vezes. Também eu acho um pouco chato, porque não tem como você ficar já agilizando o processo, sabe? Passa nessa mão, depois passa nessa. Passa nessa, passa nessa. Porque eu gosto de fazer uma mão inteira, depois eu faço a outra, porque fica mais fácil pra mim. Então, infelizmente, esse produto está mais do que reprovado. Quero saber se você já testou essas fitas. Eu não sei exatamente o nome disso daqui. Esses esmaltes pra facilitar na hora da esmaltação aí das suas unhas. Esmalte pra cutícula, não sei qual que é o nome. Quero saber se vocês já usaram esse produto. E se deu certo pra vocês. Se deu certo, o que vocês estão fazendo pra dar certo? Porque comigo não deu. Então, me contem aqui nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, pra receber de novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais pra conferir vários conteúdos de lookinho e também de esmaltes em primeira mão. Então, vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau!